Música The Godfather The Godfather O Padrinho O Padim Foi traduzido para O Poderoso Chifrão De Padrinho para Poderoso Chifrão há uma diferença muito grande Mas o título é mais forte em português Eu achei nesse caso o título em português melhor do que o original Aquela onda de títulos que traga o filme The Graduate Ou seja, o graduado Aquele que terminou o curso de graduação, sei lá o que, ele é graduado Enfim, foi traduzido para A Primeira Noite de Um Homem O pessoal do Pipocano deve estar se remoendo de raiva Annie Hall Annie Hall Que é um filme do Woody Allen Foi traduzido para Noivo Neurótico, Noivo Nervosa Analyze This Analyze This Ou seja, analisa isto Foi traduzido para A Máfia no Divã Com Robert De Niro Títulos ridículos The Good Girl A Boa Garota Foi traduzido para Por um sentido na vida Eu estou procurando um sentido Para essa tradução Hoodwinked Significa Enganados Ou Pegos por engano, né? Como é no caso do filme Foi traduzido para Deu a Louca Na Chapeuzinho Gente, agora estamos entrando na categoria dos filmes Que tem como título Deu a Louca Toda vez que tiver um filme chamado Deu a Louca Desconfiem desse filme Que isso daí não tem nada a ver com o título original Tudo bem que Hoodwinked em inglês Funciona porque tem um jogo de palavras Com Hood Hood Que significa capuz E essa palavra Hoodwinked Significa enganados Ou seja, eles quiseram fazer um jogo de palavras Entre o capuz da Chapeuzinho E a palavra Hoodwinked Mas que não funcionou em português Então eles resolveram fazer o que? Ah, traduzir isso daí para Deu a Louca na Chapeuzinho Fica melhor Outro título com Deu a Louca É Epic Movie Ou seja, filme épico Bem irônico isso Porque é um filme de comédia E foi traduzido para Deu a Louca em Hollywood Oh, nossa Gente, é ridículo, ridículo Outro título que é State and Main Eu não sei se esses nomes remetem aos Alguns personagens do filme Esse aqui é traduzido para Estado e principal Alguma coisa desse tipo Foi traduzido para Deu a Louca nos Astros Deu a Louca nos Astros Enfim Mais um título com Deu a Louca The Boy Ou seja, o garoto Um título que não remete a nada Remete a um garoto Você imagina assim, um garoto É uma história de um garoto Tá Mas você vai assistir Um filme de suspense Só que em português O filme foi ridiculamente Traduzido para O boneco do mal Ou seja Gente, quem que vai sair de casa Quem que vai sair de casa Pra ir assistir um filme Chamado O boneco do mal The Green Mile The Green Mile Ou seja, a milha verde Foi traduzido para A Espera de um Milagre Acho que eles queriam Obrar realmente O milagre desse título Porque realmente Foi um milagre Que o filme fez sucesso O filme com Tom Hanks E o Mr. Catra Ali no filme Ninguém tá esperando Por milagre nenhum O cara lá é o próprio milagre Então não sei porque o filme Se chama A Espera de um Milagre The Bird Cage Ou seja, a gaiola Foi traduzido para A gaiola das loucas Só porque tem gays no filme Gente, olha a homofobia Olha a homofobia Fifty First Dates Ou seja Os 50 primeiros encontros Foi traduzido para Como se fosse a primeira vez Tudo bem Em português sou bem melhor Porque, tipo Eles sintetizaram 50 primeiros encontros Em um encontro apenas Como se fosse a primeira vez Sacada de gênio Sunset Boulevard Boulevard do Pôr do Sol Foi traduzido para O Crepúsculo dos Deuses Ou seja Você pensa que é um filme Sobre mitologia grega Não tem nada a ver Com mitologia grega Tá? Infelizmente Dumb and Dumber Ou seja Burros mais burros Foi traduzido para Debbie e Lloyd Tudo bem que tem um cara No filme chamado Lloyd Mas isso não justifica Ter traduzido burro mais burro Para Debbie e Lloyd Se bem que Ficou legal em português Tá, vamos perdoar Isso daí a gente perdoa Só Serra Foi traduzido para Jogos Mortais Police Academy Police Academy Ou seja Academia de Polícia Foi traduzido para Loucademia de Polícia Se bem de porque É um filme de comédia Maluca Tipo daqueles pastelantes Eu adorava esse filme Quando eu era pequeno Eu dava muita risada Assistindo esse filme É muito engraçadinho Hehehe Hehehe Sister Ant Ou seja O hábito da freira Foi traduzido para Mudança de hábito Que em português Funciona justamente Por causa do trocadilho Do jogo de palavras Entre o hábito da freira E seu hábito Como garota mundana Digamos assim Some like it hot Alguns preferem Quente Ou alguns gostam Quente Foi traduzido para O hábito mais quente Melhor Melhor Scary Movie Filme assustador Foi traduzido para Todo o mundo e pânico Ah From Dusk Till Dawn From Dusk Till Dawn Ou seja Do alvorecer à madrugada Foi traduzido para Um Drinque no Inferno Aham Muito bom Weekend at Bernie's Ou seja Final de semana no Bernie's Foi traduzido para O Morto Muito Louco Justamente porque ele Dança Ele foi enfeitiçado Esse morto Ele dança Quando ele escuta uma música Esse aqui é clássico Que todo mundo já conhece Que é o Meet the Parents Ou seja Encontre os pais Ou conheça os pais Que é Entrando numa fria Uau Entrando numa fria Meet the Parents The Cable Guy Ou seja O cara da TV Acabo Foi traduzido para O Pentelho Só faltava ter um pentelho Na capa do DVD Jaws Ou seja Mandíbulas Foi traduzido para Tubarão Eu prefiro o título Em português Gente Dessa vez eles acertaram E acertaram muito bem Realmente eu acho o título Tubarão Muito mais interessante Que Mandíbulas Mandíbula pode ser Qualquer mandíbula Enfim Esse filme é muito bom Gente É um filme da sessão da tarde Assim que eu adorava Que era Big Trouble In Little China Ou seja Grande Confusão Na Pequena China Foi traduzido para Os Aventureiros Do Bairro Proibido Eu gostei do título Em português Eu acho bem mais interessante Do que o inglês The Golden Child Ou seja O Menino Dourado Foi traduzido para O Rápido do Menino Dourado O Rápido do Menino Dourado Todo mundo já sabe Que ele vai ser raptado The Thing The Thing Ou seja A Coisa Foi traduzido para O Enigma Do Outro Mundo Ou seja Você sabe que você vai encontrar Alguma coisa Do Outro Mundo Ali The Speakable Me Ou seja Eu Desprezível Foi traduzido para Meu Malvado Favorito Meu Malvado Favorito E por fim Shanghai Nung Shanghai Nung Ou seja Shanghai ao Meio Dia Foi traduzido para Bater e Correr Nada a ver Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se vocês aprenderam alguma coisa Deem um like Deem seu like aqui E se inscrevam no canal Vem muita novidade por aí Análise de filmes Eu vou falar um pouco de cultura Dos anos 80 Vou falar de Bandas Oitentistas Enfim gente É um canal voltado para Anos 80 E começo dos 90 Então fiquem ligadinhos E até mais Aqui quem fala é o Rafe Malek E até mais E até mais E até mais E até mais